Eu gostaria de conhecer o pastor Jonas, não? É um grande homem. É o mentor intelectual da nossa resistência aqui no Rio. Não sei, César. Tem alguma coisa errada. Essa mulher... Ela chamou a gente de rebelde. Ai, Xota. Ela é meio doidinha assim, fala um monte de besteira, mas no fundo é uma boa pessoa. Não tem mais, é como a imprensa se refere a nós. Ela deve ter assimilado. Só isso. Eu acordei, pastor. O senhor, o Jonas ficou muito feliz em saber que você está aqui, César. Ele só pediu para vocês esperarem um pouquinho que ele vai lavar rostos, se trocar e já vem falar com vocês. Ótimo. Obrigado, Angela. Fiquem à vontade. Senta, Noah. Eu agradeço. Prefiro ficar em pé. César, o seu amigo é sempre assim? Tímido, formal? Noah é de uma família de judeus ortodoxos. Entendi. Bom, mas vocês... Fique à vontade. Vocês queriam café? Mas vocês ainda têm café? Você não falou que os soldados levaram tudo? Cabeça minha. Café, imagina, quem me dera. É a força do hábito. É... Vocês querem uma água? Água da torneira a gente tem ainda. Mas é filtrada. Aproveitem, porque daqui a pouco eles devem estar cortando a nossa água também. Não, obrigado. A gente só quer falar com o pastor Jonas, só isso. Mas me conta, César. Você estava onde esse tempo todo? César. Estou achando essa casa arrumada demais? É verdade. Como é que você consegue deixar ela assim, Angela? Ah, isso é coisa da Laudy. A minha irmã é completamente obcecada por limpeza. Eu falo pra ela. Laudy, isso é toque. Isso é doença. Para com isso. Mas não tem jeito. Ela só sossega depois que estiver tudo brilhando. O chão tem que estar brilhando. Tudo brilhando. Você conhece a Laudy, né? Bom, o pastor Jonas está demorando. Eu acho que eu vou lá dentro falar com ele. Não, ele está vindo. Senta, senta um pouquinho. Ele já está vindo. Ele não vai demorar. Está cansado. O que é aquilo, Angela? Aquilo o quê? O que são aquelas sacolas de compras? Essas sacolas, elas não... Não são nada. Eu peguei na rua. Assim, pelo menos, eu não passo tanta vergonha quando eu for catar restos de comida na lata do lixo. E também não chama a atenção dos soldados, né? Ela tem a marca, César. Você fez isso? Você traiu a gente? Não, claro que não. Vamos, tem que sair daqui agora. Não tem tempo aí. Eu não traí ninguém na minha vida. Não, espera, espera, César. Sai da minha frente, Angela. O pastor Jonas deve estar chegando. Seu amigo não está aqui, César. Me solta. Vocês não podem sair daqui. Eu já liguei para a polícia. Os soldados devem estar chegando aqui a qualquer momento. O que é isso, César? Eles pagam uma recompensa altíssima. Eu preciso ter esse crédito. Eu já falei isso. Sai da minha frente! Espera! Espera aqui! Ei! Socorro! Polícia! Rebeldes! Rebeldes na minha casa! Mãe! Droga! Casa? Que feliz cara!